O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, assinou hoje uma carta de interesses com a Aliança Financeira de Glasgow, uma coalizão global de instituições financeiras comprometidas com a sustentabilidade ambiental. E dessa parceria vai resultar uma plataforma que vai reunir projetos e investidores. Mas quem tem todos os detalhes desse mecanismo é a repórter Vanessa Casalino, que fala agora ao vivo com a gente, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite. Olha, sentimos saudades de você, viu? Oi, Roberto, boa noite a você. Obrigada, boa noite a todos. Também senti muita saudade de vocês, mas agora estou aqui, estou de volta. Então, essas cartas de interesse entre o BNDES e essa instituição foram assinadas hoje aqui em São Paulo. O objetivo é desenvolver soluções para atrair financiamentos para a descarbonização da economia brasileira. Essa entidade, a Gifans, ela reúne instituições financeiras que têm o compromisso de zerar a emissão líquida de gases de efeito estufa até 2050. E essa parceria, como você disse, deve resultar na reunião em uma única plataforma dos principais projetos brasileiros capazes de atrair investimentos climáticos. E há investimentos tanto nacionais como estrangeiros na promoção dessa agenda de crescimento verde do Brasil. O objetivo, a intenção é que essa plataforma ajude a desenvolver o chamado emprego sustentável e que também ajude a atrair investimentos para tecnologias de baixo carbono e também para promover economias brasileiras que protejam a natureza e a biodiversidade. Um documento, selando essa carta, definitivo deve ser assinado pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e essa entidade durante as reuniões prévias dessa chamada trilha de finanças do G20. Obrigado e uma ótima noite aí para você.